E aí o Jong vai com a minha moto agora, e eu vou com a moto dele, aí ele colocou, ele tá sem o suporte do celular, aí ele pediu pra mim pra ir com a moto minha, porque tem o suporte lá, aí ele coloca o celular lá e ele vai descobrir o caminho. Ele se enganou aí no percurso, aí ele tá tentando achar agora, vamos ver, vambora, vamos com a moto dele agora, agora sim, tô no conforto aqui rapaz, ai que delícia cara, olha aqui estica as pernas, ai que tá bom, que tá gostoso. Olha que lugar bonito rapaz, que delícia, ó, ele tá curtindo a Repsa hein, daqui a pouco ele vai comprar a minha Repsa, eu duro que eu não consigo pegar ele agora rapaz. Vamos ver se essa moto faz curva aqui mesmo, o bicho tá deitando ela aqui hein, vamos ver se ela é boa pra fazer curva também. A última vez que eu fui fazer curva com a moto dos outros, eu capotei né, então, ando devagar cavalo. Olha só, 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 tá querendo deitar com a minha moto, sem vergonha rapaz. Olha só, 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 olha só Eita, olha, tá deitando a moto mesmo, rapaz. Que, mano. Nossa, que delícia, mano. Vou pegar ele. Vou pegar, vou pegar. Deixei a R6 lá pra trás, hein. Agora a R6 ficou pra trás. Nossa, sangue. Meu Deus do céu. Chama. Chama a KW. Yamaha KW200. Eita, assim. Rrrrrr. Oa. 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 O coreano tem uma Hayabusa Tem uma GS1000 E tem essa moto aqui cara Tem 3 motos coreano aí Brinca Pensa no coreano que gosta de moto Olha lá Tá gostando da Reps O Dory que eu tô levando o Cora Que eu não consigo pegar ele não Não vai Não vai Vai moto Vai 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 perereca Vai Baque de área Vamos Vou pegar você coreano Vem cá De onde eu vou te pegar Agora você vai me escapar Não rapaz Aqui é rogão rapaz Aqui é rogão Que não vem com o Pinot não Não vem com o Pinot não Que nós vamos pra cima Fora 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 Não vai pegar agora É agora que nós pegamos Que apê Copom É uma Reps No Pinot De vidro blusa vermelha Mochila nas costas Vulgo Jong Jong Vamos pegar ele Copom Faz um cerco aí galera Que é RX da rede É uma Reps E ele tá deitando E nós vamos Nós vamos Catar ele Fora Agora eu pego Falei que eu ia pegar ele Não falei Costa Costa Manda pra cabeça Olha que lugar bonito galera Olha pra você ver que legal Esse lago Nossa Lugar incrível aqui cara Muito bom Vou economizar bateria aqui pessoal Senão eu Eu fico sem Esse aqui é o portal de entrada Da caverna Ikura Cave Estamos chegando Depois de duas horas E tralalai É quase São duas horas da tarde A gente saiu de lá Era dez horas da manhã Nós estamos aí Dez, onze, doze Uma dos Coloco quatro horas Rapaz Ticaco né Ticaco cheguei Então galera Chegamos aqui Rapaz Eu tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome E aí galera Chegamos então aqui A entrada da caverna Olha tem um trem ali cara Nossa que bacana hein Que bacana Furui né Em português por favor Velho 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 É Novo velho Novo velho Isso mesmo Velho Velho Olha que bonito galera É um trem velho De mil oitocentos e trinta e oito E sem rapiaco Sanjurati Contou? Não 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 é de mil oitocentos e trinta e oito Não De cinquenta e um Cinquenta e um E oito Três Oito Ah Pra catar Quer dizer Não entendi nada Olha aqui já tem uma caverna Aqui ó É nobutsu Nobutsu Caverna? Dôkutsu 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 Ok 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 Ah dôkutsu né Dôkutsu né Dôkutsu né Dôkutsu É ofutatsu né Dôkutsu Ah Inatakiaru Tá aqui Em português por favor Cachoeira 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 Caramba que lugar bonito galera Olha aí galera Tem cachoeira Rapaz coisa linda Nós estamos ensinando aqui o John a falar português Né O John é coreano Quer falar português É japonês Ego Eu posso falar inglês Você fala inglês? Sim 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 Eu posso usar o que você quiser Sim Eu também sei falar inglês Sim 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 Muito obrigado Muito obrigado Espanhol 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 Que coisa linda 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 Cara Que coisa mais linda do mundo isso aqui cara Olha a altura que cai essa água velho Nossa Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Não Que coisa linda Fala a verdade André Você imaginava estar conhecer um lugar assim cara Que lugar lindo Galera, isso aqui pra gente É a realização de um De um sonho Uma de andar de motocicleta no Japão Segundo é conhecer Essas maravilhas aqui Isso aqui é muito lindo Isso aqui é muito lindo Olha a água que desce Aqui deve ser a entrada A gente deve pagar Alguma coisa Tirar uma foto Tirar uma foto? Tirar uma foto Ó, lindo Tá, isso pra tirar uma foto Vamos tirar uma foto nossa Ele vai pedir pra japonês Olha lá Ele tira, né? Tira Olha lá Olha lá Vamos ver se o John Olha lá Vamos Vamos tirar uma foto Tira uma foto Tira Dei, dei, dei Dei, dei, dei Taki, taki Vamos lá tirar foto E aí 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 Ah Ah Vamos lá mais uma Mais uma besta acho que queimou a foto E aí 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 Ficou bonito? Oh muito bom Muito bom né? Ficou muito bom hein? Muito bom né? Obrigado Obrigado Que coisa linda hein Viu?